A partir de agora, eu vou te ensinar um passo a passo que você vai ter que observar e usar toda vez que você tiver que participar de uma audiência de instrução. Durante o passo a passo, eu vou te mostrar algumas atitudes que você pode tomar para surpreender o seu adversário durante uma audiência. E com isso, aumentar muito a chance de conseguir sucesso nas suas ações. Vamos lá? Imagina que você acabou de ser intimado ou contratado para participar de uma audiência judicial de instrução. O que fazer? Primeiro passo. A primeira coisa a fazer é identificar o ramo da justiça em que o processo tramita e o tipo de procedimento que a sua ação deverá observar. O seu processo ocorre na justiça comum, cível ou criminal, na justiça do trabalho, no juizado especial. Se for na justiça comum, por exemplo, o processo segue o procedimento comum previsto lá no artigo 318 do CPC ou algum procedimento especial, como o da ação de alimentos, por exemplo. É muito importante que você identifique o ramo da justiça e o tipo de procedimento para que você não faça confusão de prazos, de ritos e de vários outros pontos importantes. Superado esse passo, vamos ao seguinte. Segundo passo. estude o procedimento da audiência para saber quem deve comparecer ao ato, qual é o prazo para rolar testemunha e se já foi providenciada a intimação das testemunhas. Olha, estudando o procedimento da audiência, que é previsto na lei, você vai saber, por exemplo, se há necessidade de comparecimento da parte ou apenas do advogado na audiência, se o rol de testemunha tem que ser apresentado dias antes da audiência ou se basta você levar as suas testemunhas no dia do ato. Você deverá se atentar para ver se já foi providenciada a carta de intimação das testemunhas ou o requerimento de intimação pelo juízo. Enfim, você vai poder providenciar tudo o que for preciso e dentro do tempo devido. E se você se atentar, isso dá o procedimento da audiência. E aqui, há a primeira possibilidade de você surpreender a parte contrária. Para isso, você vai analisar atentamente se ela observou o prazo legal para rolar as testemunhas e se ela providenciou a intimação devida, de acordo com o que dispõe o CPC ou o CPP. Se você observar que a parte contrária perdeu o prazo para apresentar o rol de testemunha, deixa para fazer essa alegação lá na audiência, oralmente, porque assim você vai conseguir surpreender a parte contrária e ela vai ter pouco tempo para raciocinar e agir. Com isso, você vai conseguir simplesmente derrubar as testemunhas adversárias e vai dar um passo enorme para ganhar a demanda. Terceiro passo. Estude o processo e identifique os pontos controvertidos da elite. Somente sobre os pontos controvertidos é que deverá ser produzida a prova oral. Por isso, é muito importante que você identifique cada um desses pontos. Muitos advogados têm dificuldade para saber quais são as perguntas que devem ser feitas às testemunhas em uma audiência. E é aqui que está a resposta. Você só deve perguntar às testemunhas aquilo que for controvertido na elite. Mas você deve estar perguntando, afinal, o que é um ponto controvertido? Olha, ponto controvertido é tudo aquilo que é afirmado pelo autor na petição inicial, mas que acaba sendo contrariado pelo réu na contestação. Vamos ver um exemplo? O autor afirma na petição inicial que o réu passou com seu veículo por um cruzamento quando o sinal estava vermelho e que, por isso, acabou dando causa a um acidente. Porém, lá na contestação, o réu afirma que, quando passou pelo cruzamento, o sinal estava verde e não vermelho, como afirmado pelo autor. Eis um ponto controvertido. O sinal estava verde ou estava vermelho quando o réu atravessou o cruzamento? A respeito desse ponto de controvérsia, qualquer pergunta que você faça às testemunhas vai ser tida como uma pergunta pertinente e deverá ser definida pelo juiz. E é claro que um processo costuma ter diversos pontos controvertidos. Por isso que, antes da sua audiência, você deve identificar cada um deles, porque, dessa forma, você nunca mais vai ter qualquer dificuldade e jamais vai ter uma pergunta definida pelo juiz. Quarto passo. Converse com as suas testemunhas para saber o que cada uma delas sabe sobre os fatos. Conversar com a testemunha não é a mesma coisa que instruir a testemunha. Você deve conversar com ela para saber o que ela sabe e o que ela conhece sobre os fatos do processo, mas jamais para pedir que ela diga ou que não diga alguma coisa para o juiz. Aliás, você como advogado tem o dever de instruir a testemunha para que ela jamais minta ou invente nada em audiência, porque, certamente, o juiz vai descobrir. E aqui, você também pode tomar uma atitude para surpreender a parte contrária. Se no seu processo, o seu adversário arrolou, antes da audiência, as pessoas que ele pretende ouvir em juízo, busca entrar em contato com essas pessoas para saber o que elas sabem a respeito dos fatos. Não há nenhuma ilegalidade nisso. Você, como advogado da parte contrária, pode perfeitamente procurar as testemunhas que foram arroladas pelo seu adversário para entrevistar isso com elas, justamente para saber qual é o conhecimento que elas têm sobre o ocorrido. Ao fazer isso, você vai conseguir inibir eventual pessoa que possa ter a intenção de faltar com a verdade, assim como você poderá preparar-se melhor para as perguntas que você vai fazer para essa testemunha em audiência. Você precisa lembrar que a testemunha não pertence à parte, ela pertence ao juízo e ela presta depoimento a favor da justiça. Não existe essa história de minha testemunha ou de testemunha da outra parte. As testemunhas são apenas arroladas pelas partes, mas o compromisso delas é com a verdade. Essa tática é muito pouco comum, mas uma coisa eu posso te afirmar. Os advogados que a utilizam costumam geralmente ser profissionais bem-sucedidos e que mostram plena preparação para uma audiência. Quinto passo, estude o rol de testemunha da parte contrária e colha provas da contradita, se for o caso. Se possível, estuda o rol de testemunha da parte contrária e colhe prova da contradita nas redes sociais. As pessoas costumam deixar nas redes sociais farta prova daquilo que elas fazem na vida, das pessoas com quem elas se relacionam. Então, antes de qualquer audiência, procure descobrir nas redes sociais daquela pessoa que foi arrolada como testemunha pelo seu adversário se entre eles não há uma verdadeira amizade íntima. Se houver, fatalmente, você vai encontrar a prova nas redes sociais e vai poder instruir a sua contradita com essa prova. Mas observe que a prova da amizade íntima deve ser apresentada ao juízo na hora da audiência, nunca antes. Esse passo é muito importante para que você possa conseguir surpreender o seu adversário. Se você levar ao juízo uma prova efetiva de que a pessoa arrolada pelo seu adversário não pode ser ouvida como testemunha, certamente ele vai pegar de surpresa o advogado da parte contrária e ele vai acabar ficando sem saber como agir. E olha, é nessa circunstância que você consegue beneficiar amplamente o seu cliente. É nessa situação que você consegue desestabilizar a parte contrária e ela fica sem saber como agir e acaba colocando tudo a perder. Então, presta muita atenção nesse ponto. Sexto passo, verifique se você já tem procuração nos autos e se há carta de preposição quando o seu cliente for pessoa jurídica. Como você sabe, você deve juntar a procuração e a carta de preposição até a data da audiência. Mas se isso não for possível, logo no início da audiência, você pode pedir para o juiz que lhe conceda um prazo para fazer essa juntada. Sétimo passo, estude com o cliente uma proposta de acordo. Mesmo nas audiências de instrução, o juiz vai tentar o acordo. Então, conversa com o cliente a respeito disso. Não seja surpreendido quando o magistrado indagar a respeito da possibilidade de uma transação. Eu vejo isso acontecer muitas vezes. E a impressão que dá é que o cliente acaba achando que o seu advogado não se preparou para o ato, porque ele não falou nada com ele a respeito de uma proposta de acordo. Oitavo passo, esteja preparado para fazer as alegações finais orais. Como regras, as alegações finais devem ser apresentadas de forma oral, em audiência, logo após a colheita da prova. Então, você deve ir sempre preparado para a audiência. Mas como fazer isso? Bom, eu recomendo que você anote os pontos importantes e que você não pode esquecer de falar. Leva por escrito, se você preferir, e ficar mais tranquilo. Mas você pode estar perguntando sobre o que eu devo falar nas alegações finais. Olha, as alegações finais, elas servem para que você se manifeste sobre aquela prova que acabou de ser produzida ali na audiência. Não é o momento mais adequado para você fazer defesa de tese jurídica. Isso você já tem que ter feito lá na petição inicial, ou lá na contestação, ou nas manifestações anteriores. Nas alegações finais, você vai explorar em detalhes o que cada uma das testemunhas acabou de dizer. Se a testemunha João acabou de confirmar que o réu passou no sinal vermelho quando o acidente aconteceu, é isso que você vai explorar nas suas alegações. Você vai dizer, Excelência, a testemunha João acabou de confirmar tudo aquilo que foi dito na petição inicial. Ficou provado pelo seu depoimento que o réu foi o causador do acidente. E assim você vai fazer com todos os depoimentos colhidos naquele ato. Vai explorar um a um. Fazendo isso, certamente você vai ajudar o juiz a decidir e vai aumentar muito a sua chance do seu cliente ter êxito na ação. E é aqui que entra uma outra possibilidade de você surpreender o seu adversário. No processo civil, as partes podem, de comum acordo, optarem por apresentar as alegações finais através de memoriais. Mas eu recomendo que você se prepare para fazer as alegações de forma oral. Porque muito provavelmente, o seu adversário não vai estar preparado para isso. Aí, no momento em que o magistrado perguntar se as partes querem prazo para memoriais, diga que você quer apresentar as suas alegações de forma oral, em audiência. Consequentemente, o seu adversário vai ter que apresentar as alegações da mesma forma. E se ele não estiver preparado para isso, você vai levar uma grande vantagem processual. Veja que essa orientação é plenamente ética, uma vez que o próprio CPC afirma que, encerrada a instrução, as alegações finais devem ser polidas oralmente. Você só opta por apresentar as suas alegações por escrito, através de memoriais, se quiser e se isso interessar à defesa do seu cliente. Mas observe atentamente essa dica. Ela pode ser fundamental para o seu sucesso na causa. Se tem uma coisa que me faz admirar um advogado, é quando ele demonstra ser uma pessoa íntegra. Quando ele fala a verdade, ainda que isso possa prejudicar os interesses do seu cliente. Quando ele não tenta lá, descaradamente, encobrir a verdade para tentar ganhar a causa a qualquer custo. Não esquece que a sua imagem profissional é formada logo no início da sua advocacia. Então, um passo em falso no começo pode fazer com que a sua carreira fique manchada pelo resto da vida. Quer uma dica de ouro? Seja íntegro e honesto sempre. Aconteça o que acontecer. A vida sempre vai te recompensar por isso. Vamos lá para o décimo passo. Trate todos com o mais absoluto respeito, mesmo que você não receba o mesmo tratamento. A nossa imagem profissional é formada pelas nossas atitudes. Se somos mal educados ou se tratamos os outros sem o devido respeito, nós deixamos uma imagem negativa por onde a gente passa. E acreditem, essa imagem negativa tem o poder de influenciar no sucesso ou no fracasso da sua carreira.